Fala aí moçada, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligans. Pode me chamar de Hooligans se você está chegando no canal nesse exato momento pra ver o nosso vídeo de baú. Ou se você já é do canal faz tempo também, pode me chamar de Hooligans, porque tô acostumando tanto que a galera me chamar de Hooligans. O Hooligans é isso, o Hooligans é aquilo, porque eu acho que é até mais fácil do que Hooligans. Então, se vocês quiserem me chamar de Hooligans, podem ficar à vontade, beleza meus queridos? A parada é a seguinte, a gente vai fazer mais um vídeo aqui abrindo os baús da semana. São exatamente 6h35 da semana do dia 7 do 7 de 2020 e a gente vai abrir esse baú aqui, porque vocês gostaram do último vídeo? Então, eu também achei uma maneira muito maneira de mostrar pra vocês, uma maneira muito maneira, é isso, é isso. Uma maneira muito legal de mostrar pra vocês como é que tá o desempenho dos meus chars. Então não fica aquela coisa chata, que às vezes eu apareço com o char um pouco mais forte e vocês não sabem o que eu fiz nele e o que aconteceu. Então, manos, vamos continuar aqui fazendo vídeo de baú e semana que vem se o vídeo continuar passando de mil aí, e pessoas assistindo, galera dando like, comentando, eu vou continuar fazendo vídeo dessa série e vai ser bem bacana, tá? Então os chars vão ser o seguinte, paladino, eu transferi ele pro área 52, olha o machadão, eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre esse machado daqui a pouco. O Maui, que é um monquizinho que eu tô curando com eles, eu tô conseguindo curar a pedra 10, né, o baú dessa semana dele vai ser um 10. O do paladino vai ser um 15, o do monque vai ser um 10, o do xamã vai ser um 7, que já vem item 460 e depois só a partir do 10 que o item começa a vir 465. E a gente tem o guerreiro também, que o guerreiro ainda tá no Azralon, são esses 4 baús que a gente vai abrir hoje. Tô upando em paralelo esse DK Frost, mas eu também tô tancando, a única coisa que eu não consigo jogar muito é o Unholy, porque eu não me adaptei muito legal, acho estranho, tô achando estranho, mas o Frostzinho é gostoso demais de jogar, e ele parece, mano, ele fica muito estiloso, né? E a intenção de upar ele com o elfo Blood Elf é pra poder pegar o 7 do level 110, a gente pega o 7 de classe, né? Então eu já equipei o Tabardo de Lua Prata pra poder ir evoluindo ele, e quando chegar no level 110, se eu conseguir tá exaltado, eu já vou poder pegar aquele 7 bonitão e vocês vão ver, vai ter vídeo também quando a gente liberar ele aqui no canal. Show? Show? Então vamos começar pelo xamã, depois a gente vai no monge, depois... não, vamos começar pelo guerreiro. O guerreiro é o único que tá abandonado, tadinho, tá lá, tá triste aqui no servidor. Eu vou trazer ele também pro Hora 52, mas só mês que vem, só quando fechar o cartão. Talvez semana que vem eu coloque baú nesses dois personagens também pra gente poder pegar, quem sabe o Huguezinho já não pega um baúzinho, né? Ele tá até sem capa, mas falta muito pouco pra botar a capa nele. Vamos ao Warrior! E vamos ver o que que vai vir de maneiro. Mano, se torcer... eu acho que eu fiz uma pedra... não, uma 9 nele. Se eu não me engano eu fiz uma pedra 9, não cheguei a fazer 10. Eu fiz uma 9, e aí ela upou pra uma... uma terra podre 11, mas infelizmente não deu tempo, porque eu tava fazendo a 15 no Pala, e mesmo não ter sido no tempo a do Pala, eu queria agradecer a Bruna e o Kami, a galera que foi comigo, o pessoal tá muito forte, e me ajudaram a trazer esse baú aqui pra melhorar bem o desempenho. Vamos ver aqui, ó, o Guerreirito, o Guerreiro a gente tá 4,61, né? Da última baú não mudou nada, a gente não pegou corrupção nenhuma, legal. A gente tá com... o que que a gente tá utilizando ele aqui? Eu tô com o Primoroso, que aumenta a maestria, e tô com esse Expedito. O que que o Expedito vai mesmo? Primoroso tá aqui, e o Expedito tá na arma. O Expedito, 9% quantidade de aceleração. É, são duas coisas boas pra ele, né? Aceleração e coisa. Os status dele tão aqui, 21, 26, 29. Tá? Não tá batendo muito legal, vocês viram, eu fui numa Mítica com ele, ele infelizmente não bateu legal não, perto da galera, só que os caras tavam muito level bem mais alto, né? Eu tô mantendo entre 40 e 50k o DPS dele. Vamos abrir o baúzinho aqui, e manos, torçam, vamos lá. Guerreirinho, você vai melhorar essa semana, eu tenho fé. Vamos ver o que que vai vir. Pegamos 400 de, ó, 900 eco, pegamos 400 dessa moeda aqui também, do resíduo titânico, né? Pra poder comprar. É, eu vou esperar juntar 4.700 pra gente poder pegar um item 475, que vira 480, quando a gente upa ele. Torcer pros trades virem legais. É, tamo juntando as moedinhas aqui, e vamos ver qual que é o item que veio, né? Que eu nem... 460. Ó, já vai melhorar o meu item level. O que que é isso aqui? É, os pés, os pés. Aumentou em 11%, mano, já foi show, hein? Aumentar 900... Puta merda, mano, ele veio com... Mente afiada. Tem a chance de aumentar 915 sua maestria. O primoroso, ele aumenta em 12% a quantidade de maestria. O... Esse aqui vai aumentar em 915. Cara. E a maestria no guerreiro, ela aumenta o dano quando você tá com... Você tá enraivecido, velho. Maestria é violentíssimo. Maestria e aceleração, cara. E acerto crítico. Tá ligado? Eu preciso dos 3 atributos. Mas eu acho que maestria é uma boa pedida pra ele. Aumenta... Ô, aumentou bem, velho. Ó, o item level dele subiu pra 462. Nice. A botinha dele que ficou meio feinha. Depois eu tenho que arrumar o transmog, mas o transmog é o de menos. Cara, demos sorte, hein? O guerreiro já foi uma sortezinha. E vamos ver se a gente tá... Estamos com 25 de corrupção. A corrupção, ela começa a ser ruim pra gente a partir do level 40, mano. Eu costumo deixar sempre abaixo do 40 ali. 25 é bem tranquilo, porque 25 ela só procura o olho. Quando ela chega no 40... Deixa eu ver se eu sei que eu tenho chance de evacuar um... É, só o 25 é o olho. No 40, ela invoca aquele bagulho que vai te seguir. É um tipo de um vulto que vai te seguir, vai dar um dano da porra. Então, eu já costumo deixar abaixo daquilo ali. Mano, os guerreirinhos deu sorte, velho. Meu Deus. Essa semana eu vou ver se eu consigo trazer mais vídeos dele pra vocês aí jogando de Fúria. Fúria é a especialidade que eu tô mais gostando de brincar, né? E tô correndo atrás desse transmog verdão dele. Eu não sei se eu já mostrei... Eu já mostrei no outro vídeo, mas eu vou mostrar aqui. Que é o da Tumba de Sargeras. Deixa eu ver se... Ele tá fácil aqui de achar. Mais pra cima... Palácio... Tumba de Sargeras. Esse aqui. Então, a gente vai correr atrás desse transmog aqui. Pode ser que eu traga em vídeo também durante a semana, beleza? Guerreiro. Manos, demos sorte. Dale. É isso. Subimos 1 de 10 level. Pegamos um atributo que é bom pra ele. Pegamos o status. Como é que ficou? 24, 27... Tava 21 aqui, né? De aceleração. Aumentou minha aceleração. E vai aumentar minha maestria pra caralho quando eu estiver batendo nos caras. Maravilhoso, manos. Maravilhoso. A arma tá 4, 4, 5. Eu precisava pegar uma arma 460. Duas armas 460 nele ali. Ia ser muito bom. Muito bom pra nós. Mas é assim, manos. Aos poucos. A gente tem a chance... Olha, quase que eu entrei no Nemez. A gente tem a chance de dropar durante as míticas na semana. E a gente tem a chance de pegar uma coisa muito boa no baú. Então, o Xamanzão a gente fez uma 7. Então, a gente vai pegar o baú com o item 460. Mais os... Vai vir pouco resíduo titânico, na verdade. Não sei... Eu não sei se é resíduo titânico ou tirânico. Eu acho que é titânico, né? Tirânico é o afixo da pedra lá. Vamos ver. O ruim é esse loading também. Isso aqui... Peço desculpas nesse vídeo por não estar editado isso. Mas eu acredito que é bem mais rápido eu gravar e já postar pra vocês. Porque já trasei. Já era pra ter saído uma hora da tarde. Mas como o meu trabalho fica mais difícil... Tem duas solicitações de amizade aqui, rapaz. Rodrigo Tavares e o Gringo Slayer. Galera que tá pedindo nos comentários pra fazer umas pedras comigo aí. Manos, obrigado por ter adicionado. Obrigado por estarem seguindo o canal também. Vocês são foda. É... O que eu tô fazendo aqui, gente? Já devia estar lá no lugar, né? Já devia estar lá no lugar. Tem o vídeo desse transmog aqui, mano. Isso tá no canal também. Se vocês não viram, é o transmog do... Provação da bravura, heróico. É um dos que eu soltei essa semana agora. Então se você quiser descobrir como é que pega, tá lá. Lembrando que se você puder me seguir no Instagram, vai ajudar pra caramba. E todos os links de addons, dos meus addons... É... Link pra você que quer começar a jogar WoW agora e quer ser um afiliado. Não é afiliado, né? Aquele recrute um amigo. Tá na descrição também. Lembrando que se você entrar no recrute um amigo pelo meu link, a gente upando junto, a gente ganha 50% a mais de XP. Então você me avisa. Huli, eu sou seu recrute um amigo. A gente já vai começar a upar loucamente, mano. Loucamente. Pra poder fazer... Meu Deus do céu, Mi. O que foi? Que susto, gente. Vamos abrir o baú aqui. Vamos ver como é que tá os status. 20, 23, 37. É... Ixi, update available. O que é isso aqui? É do Adam. Deixa eu só abrir a porta, senão ela não vai me deixar em paz, né? Vem cá. Vem cá pra você dar sorte, ó. Esse aqui é o baú. Tem que dar sorte pra nós, tá? Faz uma mandinga aí de gato. Eu acho que no último vídeo aconteceu a mesma coisa, gente. Eu não sei. Ela entra no meu quarto e pede pra sair. É só pra... Oxi, matou o cachorro lá na cozinha. Bom, é... Vamos lá, então, manos. Esse aqui não tem muito o que falar pra vocês. Minha arma tá ruim. Meus itens tão tudo ruim. Tomara que não venham esses 460. É... O coração também não tá muito upado. Mas... Seja o que Deus quiser. Let's go. Torçam. Torçam pra nós. Fazer um vídeo. Eu pensou se dá sorte em todos os bonecos. Veio 330 de resíduo. Veio... Veio... Mais 15, velho. A bota tava 400... Ó. Deu sorte, porra. A bota tava 440. A gente pegou o item 400 e... Mais 10% de maestria. Apêndice retorcido. A cada segundo por 10 segundos. Cara, esse apêndice retorcido aqui, eu acho que não é o mais legal, velho. O legal é que... Eu não sei como é que chama. É um que sobe uns tentáculos e ele dá uma estilingada assim e já some. Esse aqui, pelo que parece, ele sai um tentacrinho. E aí o tentacrinho fica dando dano por segundo. Os atacos tem chance de gerar um tentáculo que desfere as 8 mentais no alvo. Causando 10 mil de dano de sombra a cada segundo por 10 segundos. É, esse aqui não é o ideal, não. A corrupção não foi tão... É... Mas dá dano, né? Então, tem a chance de gerar 10% de maestria. Como que ficou os status? 21. Tava 20, 23, 37. Foi pra 21, 21, 35. E aumentou minha versatilidade. Aumenta em 10% a cura realizada no dano causado. E reduz o dano recebido. Caralho, versatilidade é bom demais pra ele, mano. Aumenta sua chance de ativar... E fúria dos ventos, hein? A maestria não é tão... É que maestria é bom, mas versatilidade é muito melhor. Velocidade de ataque e a chance de eficácia adicional de... Então, é cura, versatilidade... Cara, eu aumentaria cura, acerto crítico e versatilidade. Depois eu vou até dar uma olhada nas... Olha, eu tenho que colocar os engastes. Mas, por exemplo, o item, como ele tá 430 ainda... Então, eu não... Sabe? Eu sei que eu vou dropar coisa melhor. Ali no... Quando eu pego o item 450, 460... Aí eu já engasto. Já é mais de boa. Agora, quando estão esses de entrada... Bem entrada mesmo, 430, se você for ver... É item de masmorra mítica... Zero, né? É isso. Continuamos com arma ruim. Mas a gente vai ter a quest da... Ó, a gente tem a chance de pegar o item 445 aqui. Quest mundial. Isso é bom. Peraí que eu tô apertando um monte de botão. 445 já melhoraria aqui, ó. Se vem um... Um ombro. Vem um peitoral definido. Um bracelete. Uma mão. Tá ligado? Então, a gente... Nossa, eu tô todo corrompido, véi. Deixa eu ver. Olha, eu tô com 68, mano. 68 é muita coisa. É muita coisa. É eu entrar nas lutas e apanhar. E a pedra aqui que veio? Esqueci de ver o que é a pedra que veio no... Nossa, Santuário da Tempestade. Jesus, toma conta. Mas é 6. Se a gente botar um grupinho legal, a gente consegue torar os mobs no peito. Se bem que essa semana os mobs estão muito mais fortes, né? E estão desagrando mais fácil do tanque. Eu vou tirar... Nossa, eu tô com dois apêndices retorcido e um riscado. O riscado tá vindo do quê? Aumenta em 4% do dano que você causa e a cura que você realiza com acerto crítico. Então. Eu acho que eu vou tirar um apêndice retorcido. Beleza? Eu vou deixar ele corrompido assim. A gente vai pro próximo baú, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas a gente viu as pedras. Aumentamos versatilidade que, consequentemente, vai aumentar meu dano. Cura realizada. E... Loucamente. E reduz o dano recebido também. Cara, mas fica muito podre, né, cara? O ruim de ficar podrão assim é que atrapalha até o seu transmog. Eu não gosto muito, não. Vamos para o next one. O monge. O monge eu fiz uma 10 essa semana, cara. Tenho o prazer de falar pra vocês que eu consegui curar uma pedra 10 de monquizinho. A única coisa que eu não fiz com ele foi a capa. A capa tá no nível 0, né? 470. Eu preciso de pessoas com boas... Amizade sincera, como diz o pessoal que eu conheço, pra poder ir comigo. Pra fazer de healer, velho. Porque senão eu vou ficar 470 o resto da vida. A 451, o item level dele... É... Olha o quanto que ele tá de maestria, mano. 80%. 80% de maestria. E, tipo... Ela aumenta o bruma. Bruma envolvente. Vem ficar... Causa um alufado de nevo cura 12. Curando instantaneamente 13k. Isso aqui é muito bom. Porque às vezes eu tô castando essa skill aqui, ó. Eu tô assim... Castando no cara. E aí, proca um bagulho que cura todo mundo. Cura em área. Então isso aqui tá me ajudando a sustentar. Mas o legal pra ele também é o tal da versatilidade, velho. E eu tô muito baixo na versatilidade. Então pode ser que... Pode ser que hoje venha algum item que melhore muito, né? Porque é um bom que vocês tão vendo. Ele tá com 420 aqui. E tá triste de ver, cara. Tá triste. Só que dependendo... Eu vou pegar 900 e vou lá e vou trocar aquele elmo. Eu vou fazer isso no próprio vídeo pra vocês. Só pra vocês verem também onde que é que a gente pode fazer isso. Vamos lá. Let's do that, guys. A pedrinha. Olha, veio o cajado. Nem fodendo. 465. Ah, caralho. Ah, porra. Vou curar pra caralho, mano. Boa. Mano, o cajadão é esse cajado que eu queria, velho. Porque o cajado... Quantas vezes eu fui em centrales querendo dropar esse cajado porque eu achei ele muito bonito, mano. Não é possível, velho. Que deu bom assim. Verdade inefável. Seus feitiços habilidades têm a chance de mostrar a você a verdade inefável aumentando 50% de velocidade de suas recargas por 10 segundos. Que coisa deliciosa, velho. Meu Deus, eu vou ficar todo corrupto. Quer ver? Vou ficar até... Fiquei também. 60%. Eu vou ter que tirar alguma coisa, cara. Eu vou tirar o ritual do caos. Porque versátil é bom, né? Eu vou tirar o ritual do caos. Eu vou lá tirar o ritual do caos. Ó, não. O Monk... Mano, o Monk nós vamos ter que fazer os rolê dele. Porque vai ficar bem da hora. Vamos lá. Rapidinho tirar o ritual do caos. E a gente já vai lá, compra o... Nossa, vai ficar... Mano... Ai, que delícia. Que coisa boa. Cajadão 465, velho. E eu tava falando com o pessoal. Mano, eu preciso de uma arma. Porque eu tava com o cajado 445. Arma de haste 445. Nossa. Nem olhei quanto que ficou os status. Vamos ver aqui os status. Rapidex, enquanto eu tô indo lá. Vamos ver. Ficou... Maestria ainda tá 81%. Versatilidade 4%. Quais são os... Aceleração maestria. Mano, os meus bagulhos vêm tudo maestria, mano. Que difícil, pô. Versatilidade. Tem engaste? Não. Seria pedido demais, né? 30% de corrupção. Eu vou limpar. Deixa eu só ver qual que é o item que tá pra poder limpar aqui. É o... Ritual do caos. Equipado ritual do caos. Considência de facilidade e a chance de aumentar todas as atribuições secundárias em 33 a cada segundo por... O ritual do caos é 2. Se eu ficar ritual do caos 35 com 30... Quanto que tá concedendo? Resistência. Quanto que é que eu consigo... Eu tô com 15 de resistência à corrupção só. Por isso que tá complicado, velho. Corrupção base 75. E eu tirei 15. Então, vamos ver. Se eu tirar o ritual do caos, que 1 é menos... Pior que se eu tirar o versátil, eu vou continuar com 50. Eu vou ter que tirar o ritual do caos, mano. E eu vou ter que... Futuramente também esse versátil vai sair. Versátil 1, grandes merda, né? Mas eu vou tirar o ritual do caos só pra ficar com esse... Verdade coisável aqui. Velocidade recarga por 10 segundos, cara. Aumentar a velocidade recarga pra healer é uma coisa muito boa. Então, só... Vamos ver o que tem na coisa aqui também. Olha o ritual do caos aqui. Só que esse é nível 3, né? Tá carão. Inércia mortífera. Mente afiada. Aqui é o versátil, cara. Mas é o versátil 1. É o que eu tenho. Mas mesmo assim, às vezes colocar um 1 é melhor do que colocar... Você colocar uma versatilidade que vai aumentar a minha cura, né, manos? Então, ficaria muito melhor. Qual que é o item que eu tenho que purificar mesmo? Vamos tirar esse ritual do caos desse anel aqui. Só confirmando. Só pra eu ficar... Pra eu não ficar tendo que apanhar. É, ó. Fiquei com 25 de corrupção. Pelo menos eu vou... Vai procar o olho. Que é tranquilo. É fácil de desviar. Ainda mais com o Monk que tem esse dash aqui. Mas... Perdemos um trem. Então bem. Eu tô com 4 de... Meu Deus do céu, velho. Essa versatilidade precisa aumentar. Que se ela aumenta a minha cura, basicamente, né? 80% de maestria. A maestria aumenta a cura com bruma envolvente. Não. Ela causa esse bagulho que cura em área. E versatilidade aumenta a cura base, no caso. A cura realizada e o dano causado e reduz em 2%. Mano, versa é... Não adianta, velho. Versa é o principal. E eu tô me enganando falando que maestria seria bom. Mas eu tô curando a 10. Então, por enquanto... Por enquanto... Vamos ver semana que vem no próximo vídeo. De abrindo baús. Pra gente ver... Se vai vir coisa com versatilidade. Infelizmente, mano. A gente que joga com vários bonecos. A gente faz... Não tantas míticas quanto a gente gostaria. Pra poder ter mais itens. Tem players... Que eles dropam muitos itens corrompidos. E enche a bag. Deixa... Tem um sistema que você faz aqui, cara. E você consegue... Ó, gerenciador de equipamentos. Você consegue montar presets do seu equipamento. Por exemplo, lá. Eu tenho... Eu jogo de tank healer. E eu tenho sets aqui pra tank healer. Então, muda a build e muda os equipamentos aqui. Automaticamente. Novo conjunto. Tá vendo? Aí eu posso pegar e equipar só com um clique. Em vez de eu ter que ficar procurando os itens um por um. Pra poder equipar ali. E acaba que... Vai ajudar muito, né? Só que... Como a gente acaba correndo atrás de item level. Então, meio que fica complicado. Pegamos uma Angra 9. Delícia. Delicioso. Pra nós poder dar uma palha nessa pedra. Não, mas Angra essa semana vai ser foda. Não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste, velho. Porque Angra tem muito mob. Então, os mobs vão... Eles já estão mais fortes, né? Mais fortes. Eu vou aproveitar pra pegar. Pega aí essa quest, galera. Trilha de salto através do tempo. Essa? É essa. E é o que vocês vão fazer. Caminhada temporal. Do... Cataclisma essa semana. Então, vai vir um item aí. 445 pra vocês. Vale a pena. Transmog não precisa. Não precisa se me tirar. Aqui que a gente veio fazer o último rolê. Último rolê. Aqui, ó. Como meu item tá 420. E a gente abriu o baú. E pegou essa moeda aqui. Que é o... O resíduo. Eu poderia, mano. Segurar mais uma semana. Tentar fazer outra 10. Não, mas... Aí eu não... Ainda não conseguiria pegar a semana que vem. Porque 10, se eu não me engano, vem 1.000 resíduos só. E aí com 1.000 resíduos eu ficaria com 3.500 resíduos. E aí... Só se eu quebrasse algum item. Mas é mais difícil conseguir assim. Então, eu vou sacrificar 900 pra melhorar esse item. Pra eu conseguir fazer pedras melhores essa semana. E depois eu junto. Pra poder comprar um item que seja 475 e vire 480, né? Se eu consigo... Essa pedrinha, esse selo aqui também é bom vocês pegarem. Que é aquela segunda moedinha que eu falei pra vocês. Marca de honra. Marca de honra eu não tenho com esse boneco. Perdão. Não tenho recurso de guerra também. Com ouro eu fico... Não tem nem ouro no boneco. Então, quanto que eu tô de ouro aqui? 1k 700. Jesus amado. Tá complicado a situação. O bom é pegar esse aqui, cara. Que vem o item 475. Mas como a gente não pode, vamos pegar esse aqui que vem o item 460. De um item 420 pra um item 460, estamos muito bem. Obrigado. Só que aí a grande treta é... E os traits? E os traits? Aumenta em 45%. Melhoria como o tecelão da neve. 45% é coisa pra caramba, velho. 45% é coisa demais. Vamos só olhar como é que estão os traits aqui. Olha esse straight, cara. Dois traits. Eu tô com um item que tem dois traits. Vou colocar aqui. Equipei. Meu item 465. Meu monkeyzão tá chegando a quase 460 de item 460, velho. Que loucura, mano. Vamos ver aqui os traits. Lembrando que aquele addon power weights lá. Azerite power weights. Ele não funciona pra healer. Então, é complicado. A minha mana, ela tá... Eu tô regenerando ela bem, cara. Se você for... Tipo... Ele tá com um self regen bem da hora. Vamos ver aqui o que que tem pra gente colocar. Após usar o char do foco do trovão, seu próximo feitiço dá 768 de um atributo por 10 segundos. Bruma envolver dá acerto crítico. Bruma dá renovação, dá aceleração. E vivificar maestria. Cara, isso aqui é bom pra caralho, velho. Meu Deus. Isso aqui, o que que é? A cura inicial da sua fonte de essência é aumentada em 674 e passa a ter chance de reduzir a carga de chá do foco do trovão. E o chá do foco do trovão, por causa de um talento que eu tenho, só de usar o chá do foco do trovão, as próximas duas curas são maximizadas, né mano? Então, se eu usar esse aqui, vai ter a chance de regenerar mais ele. E ele é muito bom quando eu combo com essa skill reviver que dá uma cura absurda em área. Então, quando eu vejo que tá todo mundo perdendo muita vida, eu uso o chá do foco do trovão e já uso o reviver, que os caras já arregaçam, fica louco. E é, mas só que isso aqui tá muito bom, velho. Após usar o chá do foco do trovão, seu próximo feitiço, atributo, ele pode dar acerto crítico, aceleração. Só que geralmente eu uso bruma calmante, né? Eu uso a bruma calmante e já tá com uma bruma envolvente. A bruma envolvente já vai aumentar o que? Meu acerto crítico. Se eu atacar esse aqui primeiro, vivificar, que é pra subir a vida mais rápido, eu vou ter maestria. A maestria que já tá 80%. Puta merda, mano. Eu acho que eu gostei desse. Esse aqui eu acho que é melhor. Por mais que esse aqui dê os atributos pra mim, esse aqui vai fazer eu poder usar mais essa skill, cara. É isso, vamos nessa. Qualquer coisa, depois eu dou uma conferida no Rider You lá pra ver se eu tô fazendo merda ou se eu tô fazendo alguma coisa. Mano, veio um straight bom, velho. Ficando dessa Azerita aumenta... Olha, se espalhar a Azerita ao redor e eu ficar em cima da Azerita aumenta 737 mil tributo primário, velho. Isso é bom. Sempre que usar suas brumas da renovação curam o aliado, você tem chance de ganhar de 170 aceleração por 10 segundos. Logicamente, a gente vai com aceleração por 10 segundos, porque a aceleração é bom pra caralho. A aceleração é muito bom. Agora vamos ver. Esse trait aqui, geralmente... Fonte de essência que consegue transformação por 10 segundos, esse efeito pode ocorrer uma vida a cada 30 segundos. Fonte de essência. O que é fonte de essência? Isso aí deve ser algum passivo, alguma coisa, né? Aumente-se 2 a maestris, que eu tenho um absorver. Não. Ao ficar com menos de 40% dos seus pontos de vida, você recebe dano de armadura por 10 segundos. Não vê dano físico. É esse aqui, ó. É esse. É esse. Acho que não tem como contestar. Aí aqui a gente sempre tem um escudo, a cada 30 segundos você recebe um escudo. Ou quando eu estiver cercado por 4 inimigos ou mais, você ganha um escudo que absorve. Os dois são escudos. Uma vez a cada 20 segundos. A cada 30 segundos. Então vamos pôr o escudo que quando eu estiver cercado por muito inimigo, já fica bom. E deixar 465 o item. Já era. Humanos. Traits muito bons, muito belezuras. O nosso Monk, que começou o dia hoje, 451, terminou 456 com uma puta arma boa pra caramba, véi. Eu vou fazer vídeo essa semana curando com ele pra vocês verem como é que ele é gostoso de curar, cara. E aí eu vou apresentar pra vocês a Odete. Olha a Odete que linda. Ela cura muito, mano. Ela fica dando uns dash nos caras na par inteira. Ela fica tchum, 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 tchum. E ela vai curando. Olha lá. Tipo igual ela fez com o cara aqui. Ela foi lá dentro com o NPC e voltou. E é isso. Manos, o Monk tá delícia. Nossa senhora. E agora a gente vai pro Cream. O Monk, a gente deu tanta sorte que a gente acabou se empolgando. Porque ele ficou muito bom. Tá certo. A versa dele tá, ó, uma merda. Mas, ele ficou muito bom e a gente esqueceu que o Cream é o paladino, velho. E eu não sei porque eu tenho tanta sorte com os drops do paladino. Vamos ver se isso vai se manter agora nesse baú ou se a gente vai morder a língua. Vai ficar até bonitinho com essa mascarazinha meio horrível. E o palão, o palão. Vocês viram o que eu falei pra vocês no começo do vídeo desse machado, né? Esse machado foi na 15. Eu falei, mano, eu vou fazer uma mandinga aqui que eu vou dropar um item. Aí eu falei, mandinga. E aí, abriu o baú, veio o machado 465. Eu tava com uma arma... Eu tava com essa arma aqui, 460. E aí veio esse machadão 465 com o engaste que eu já taquei uma maestria ali. O paladino, eu tô com 57% de maestria, 26% de acerto crítico, 17% de aceleração. Se eu abra a asa, ele vai pra... Não, calma. Se eu abra a asa, mano, ele vai pra 82% de maestria. Que aumenta muito o meu poder sagrado. Lembrando que eu também tô utilizando 3, 3. Não é 1, não é 2, não é 0. São 3 primoroso. O primoroso, o que ele faz? Ele aumenta em 12% a quantidade de maestria que você recebe de todas as fontes. Então, velho, é dano, cara. É dano que se recebe. E é isso que a gente vai fornecer pras masmorras ao longo da semana. Vamos abrir o baú! Sorte. Mano, se eu tiver sorte em todos os personagens hoje, vier coisa boa em todos, meu amigo. Ah, veio uma arma, velho. Ei, palinha, palinha, palinha. Mas é uma arma 475. Com devastação do crepúsculo, velho. Eu achei que tinha sido ruim, mas foi bom. Porque, mano... Eu vou ter que tirar um primoroso pra eu não passar de 40%. Mas essa devastação, ela vai me ajudar muito. Porque é devastação nível 3, velho. É uma devastação nível 3. Meu amigo! Olha isso, cara. Hoje a gente fez... Tipo... Dropei uma arma 465. Beleza. Mas a sorte nos surpreendeu. Com a mesma arma que a gente tava, só que um pouco mais forte. 469 de tem leve do menino. Corrupção até o cu fazer bico. Pedrinha 14 do Santuário da Tempestade. Nossa, eu só peguei Santuário da Tempestade também, irmão. Acho que com dois bonecos eu peguei Santuário da Tempestade. Eu vou quebrar até virar uma 10 pra poder fazer com a moçada. Deixa eu ir só lá tirar um primoroso. Um primoroso. Porque aí um primoroso é 20 de corrupção a menos. Então... Eu tô com 66. Nossa, eu vou ter que tirar dois, velho. Ou eu posso aumentar... Eu precisava aumentar a resistência da minha capa. Eu consigo comprar um... Vamos torcer pra dar certo. Vamos lá. Torcer pra matemática funcionar. Então o que eu vou fazer aqui? A gente vai lá. Eu tô com um Fidalgo só. Eu não sei por que... Eu quero dois Fidalgo. Aí tira essa skill daqui. E bota o stunzinho em área aqui. Porra. Vamos aqui ver... É... Matematics. Se eu comprar... Isso aqui... Aumenta em 3 a resistência à corrupção. Eu tô com 69 de resistência à corrupção. Ainda não vai dar. Mas eu vou comprar. Mas eu vou comprar só porque, né? Tem que aumentar a resistência à corrupção. Porque futuramente a gente vai querer pôr uns negócios mais bons. Cara, por conta de 3, velho. Eu vou... Mas eu não tô pronto pra sacrificar dois primorosos. Eu vou sacrificar um só. Vai aparecer a coisa do além. Peraí, isso. Preciso... Obrigado pra todos que falaram saúde. E a gente precisa... Não, eu vou tirar um só. Vamos lá. Vamos pegar um primoroso aqui. Vai aparecer a coisa do além. Mas ela vai vir um pouco mais devagar. Porque eu não vou estar muito corrompido, né? Então... Primoroso, primoroso. O anel também acho que tá com primoroso. Primoroso, primoroso, primoroso. Eu vou tirar o da calça. Calça. Purificar. 43. Ou, ou, ou... Eu mato nozode essa semana. E pego mais 3 de resistência à corrupção. E aí eu não preciso sacrificar. Ou eu espero até semana que vem. Ou espero junto mais um pouquinho. Nossa, mas eu vou continuar assim. Podrão, velho. Sério? Ou eu... Porque eu não tenho, né? Mais a moeda pra poder comprar. Mais uma capinha de resistência aqui. Eu não sei nem se pode comprar mais de 1%. Eu acho que pode, né? Eu só precisava ter 2 mil. Caso eu fique muito coisado. Eu uso essa arma 465. Caso... Dê problema. Mas eu acho que eu vou conseguir segurar um dessa semana aí. Só pra... A devastação ela vai ajudar a gente a limpar os mobs. Porque essa semana a gente precisa matar um pouco mais os bichos, né? E tamo 469, velho. Quase 470. Olha, quem diria que a gente ia chegar com um char 470. Eu com 47% de coisa. Com essa arma aqui eu acho que eu tava muito mais maestria, né? Olha aqui eu tava 53%, cara. Eu perdi... Não, calma. Eu perdi versatilidade e maestria. A versatilidade pro DPS não é tão importante, não. Pode ficar tranquilo. Mas a maestria eu fiquei meio chateado. Só que em compensação a gente aumentou o acerto crítico. Então... Acerto crítico foi pra 28. E a maestria de 53 caiu pra 47. Eu acho que é uma troca favorável. Porque a gente tá ao mesmo tempo pegando a devastação do Crepúsculo nível 3, né? Porque por mais que ela seja melhor pra tank e pra DPS também, ela tem os seus valores, mano. Porque ela vai dar um dano muito monstro. Muito monstro. Monstruosíssimo. Então logo na semana eu trago o vídeo pra vocês mostrando o dungeon desses meninos aqui. Eu tenho que fazer um transmog nessa arma porque ela é muito esquisita, cara. Ela é tipo uma mace horrível. E eu fiquei podrão, hein? Se vocês acharam que o meu palo também ficou podrão, deixa nos comentários aí. E, manos, uma pergunta pra vocês agora no final desse vídeo. Primeiramente, obrigado por terem assistido. E qual foi o char que vocês acharam? Vocês que prestaram atenção nos quatro chars que eu abri os baús. Qual foi o char que vocês acharam que teve uma melhoria considerável? Que vai, tipo... Mano, atingiu um negócio muito bom essa semana. Um up muito tenso. Eu tenho a minha opinião. E vocês que estão assistindo o vídeo, com certeza tem de vocês também. Eu quero saber nos comentários desse vídeo. E se teve algum que eu fiz alguma bobeira muito grande no char também, deixa aí. Porque a opinião de vocês, vocês sabem que eu sempre levo em conta e é muito bacana. Tipo, tanto pro meu crescimento no game, quanto pras outras pessoas que também estão querendo saber o que melhorar no char. Eles também vão ler os comentários e vão ver o que teve de bom. Beleza, meus queridos? Muito obrigado por terem assistido. Se cuidem. Até o próximo vídeo. Amanhã a gente continua. E é nóis. Até mais. Valeu. Um abraço. E é nóis.